O Mestre Está Aqui O Mestre Está Aqui O milagre vai acontecer O Mestre Está Aqui Ele vai visitar você Ele tem a chave A chave da vitória O Deus da provisão No braço a história O Mestre Está Aqui O milagre vai acontecer O Mestre Está Aqui Ele vai visitar você O Mestre Está Aqui O milagre vai acontecer O Mestre Está Aqui Ele vai visitar você O Mestre Está Aqui O milagre vai acontecer O Mestre Está Aqui Ele vai visitar você O Mestre Está Aqui O milagre vai acontecer O Mestre Está Aqui Ele vai visitar você Portas vão se abrir Muralhas cairão A prova vai sair Receba a bênção, meu irmão O Mestre Está Aqui O milagre vai acontecer O Mestre Está Aqui O Mestre Está Aqui Ele vai visitar você O Mestre Está Aqui O milagre vai acontecer O Mestre Está Aqui Ele vai visitar você O Mestre Está Aqui O Mestre Está Aqui O milagre vai acontecer O Mestre Está Aqui Ele vai visitar você O Mestre Está Aqui O Mestre Está Aqui O Mestre Está Aqui O Mestre Está Aqui Ele vai visitar você O fogo está descendo No meio do fogo Você está recebendo A unção do Guernouco O Mestre Está Aqui O milagre vai acontecer O Mestre Está Aqui Ele vai visitar você O Mestre Está Aqui O Mestre está aqui O Milagre vai acontecer O Mestre Está Aqui Ele vai visitar você Legenda Adriana Zanotto